Aqui é o Diogo da Biscuitaria Londrina, vou estar apresentando para vocês a cadeirinha traseira preta, um produto de alta qualidade e que comporte uma criança de até 30 quilos e um metro de altura e que está com um preço bem acessível. Vem aqui conferir aqui na Biscuitaria, se inscreva no canal para fortalecer o canal. Muito obrigado! Tchau!